Salve galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Leite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu acho que fiz uma... uma meio escura também. Tô nem... Bom, se você percebeu uma coisa que a qualidade também é diferente, mano, é por causa que meu telefone antigo voltou ao normal. Ele tem uma meta de um... de uma moto passando. A moto até dá uma bicuda. Meu telefone voltou ao normal. O meu antigo, né? Porque ele tem um problema de bateria, tá ligado? Se você não viu o vídeo antigo, pode voltar lá aqui e eu explico o que foi que aconteceu. E agora deu problema naquele meu novo, mano. Tá fudido, meu parceiro. Deu problema de carregamento, não sei porquê, mas ele não carregava de jeito nenhum. Já tinha resetado ele inteiro, já tinha limpado a entrada de carregador, tinha trocado o carregador e não resolvia. Então eu decidi levar com uma assistência técnica e ele tá lá. Não vai demorar muito, daqui a uns dias ele já vai... já tá zerado de novo. Tipo, eu queria ter levado ele na garantia, mas é um problema que vai demorar muito pra poder... pra poder ele voltar aqui. Bom, mas como vocês podem ver, aí no título a gente vai sim, a gente vai dar um rolê que faz um cumpaço, mano. Faz tanto tempo, mano, que chega, tipo... Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo um rolê de bike, tá ligado? E lógico, eu não tenho suporte pra peito nem nada, alguma coisa assim, pra poder eu conseguir gravar, tipo, um bike vlog. Então, a gente faz na mão mesmo e foda-se mesmo, tá ligado? E a bichona tá aqui, meu nome. A bichona... Eita, caralho, tá escuro pra desgraça, mano. E mesmo assim tá escuro, mesmo ligando o flash, que legal. E a bichona tá aqui. E tá escuro, mano. Deixa eu ligar essa luz, meu amor de Deus. Ele tá muito escuro, velho. E a bichona tá aqui, firme e forte. Então, galera, vamos logo pra esse rolê, porque, cara, eu tô enrolando demais aqui. E, cara, eu não quero me enrolar muito. Eu não quero deixar esse vídeo com 30 minutos de duração, tá ligado? Então, vamos logo pra esse rolê, porque eu não quero enrolação nenhuma. Então, bora lá. E a mulher aqui. Hora de arrumar as coisas, né? Mano, só pra fazer, tipo, fechar a porra de um zíper, mano. Ai, bora abrir um tremendo isso aqui. Dois. Bora tirar a desgraça da linha. Tirar a bichona. Meu desafio agora. Tira essa bichona com uma mão. Ah, eu tô passada, chocada. Ai, caralho. Nossa senhora. Ai, consegui, consegui, consegui. Ai. Ai. Até minha cor que despeidou aqui, mano. Ai, caralho. É isso. Tá, agora eu tô passada de trancar essa budega aqui, né? Partiu por causa dos indivíduos, né? É isso aí. A cara do indivíduo. Depois de um século, assim, que não. O menino já é velho já, mano. Tá nascendo cabelo branco. Só que não dá pra ver, porque ele pintou de preto. Olha o outro menino ali, ó. Não é possível. Não é possível. O Pinto fez uma queda de setecentos e trinta e oito metros. O macho alfa da turma. Nossa, dá pra ver porra nenhuma. Quem agora tá faltando é só o Willi, né? Que ele tá ali pro lado. Eu só espero que essa chuva, olha. Eu só espero que essa chuva não dê merda, né? Eu espero. Vontade de morrer do caralho. Velho, do nada, mano. Quando a gente tá começando a conversar, do nada. Tem um certo carro que aparece. Famosa funerária, né, velho? Fudeu-se. Será que já é um sinal? Será que já é um aviso, mano? Tomou-me no fiofó, é isso aí. Os maluco vão querer jogar bombinha, mano. Tô foda-se, velho. Play cake, cara. Ai, tô saindo, cara. Tá saindo. Tá mais vento do que não sei o quê. Meu Deus, não vai sair. Nossa, senhor. Nossa, foi um estouro muito grande, mano. Nossa, senhor. É isso que eu tava vendo agorinha. Não tem mais essa coragem não, mano. Eu falei, cadê minha bicicleta? Tá aqui, ó. É desgrave. Ó, mais um integrante aqui pra poder ir. O Homem. Caralho, eu vou tá vendo muita chuva. Se fodeu. Véio, chegamos aqui, mano. Chuva nos pegou logo de cara, velho. Dá pra ver porque eu tô molhado. E esse cara, olha aqui também. E esse diabo aqui também, ó. Olha o resto aqui, ó. Tudo chegando aqui, mano. É muito viado. Eu não consegui gravar por causa que, mano, meu telefone não ia pra eu votar, velho. Então nem tem como. E não é que não é pra eu votar de novo, velho. Esse cara é do nada. Do nada. E do PCB uma coisa, Menobri? Eu tô vendo. Peraí. Óculos grátis, parceiro. É isso. Óculos grátis. Aí, Menobri. Vou gravar vídeo agora assim, tá ligado, meu truta? Tá ligado, Menobri? Tá ligando na parada, tio? Tio, tá tirando com a parada? Tô tirando com o... Carravel, é, parceiro? Que é isso, parceiro? Oxe, do nada um menino ali, Menobri. Soltando a mangueira pra fora. Ih, cara. Tu é que, cara? Que é isso, Menobri? Direito de autoragem de graça aqui, Menobri. Que é isso? Apagar 300 contos pra mim. Olha aí, Menobri. Menino fotógrafo, Menobri. Oxe, do nada, mano. Que é isso? Que é isso, safada. Sou safadão. Ó, modelo. Eu me sinto foda. Do nada. Dois macacos pregos subindo aqui. Eu tô foda, mano. Que é isso? Ah, bike tamo lá pra cima. Você deixaram em cima da ponte? Tá fudido, meu parceiro. Dois macacos pregos subindo aqui. Dois macacos pregos subindo aqui. Ah, porra, Menobri. Nossa, a chuva atrapalhou pra porra, mano. Atrapalhou muito. Eu ainda sou foda. Ó os cara, boy. O Ali. E o Ali, boy. E o Ali. E o Ali. Chega! E o Fefe? Chega! Chega! Perfeito, 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 perfeito. Vai no meio da rua mesmo, lê. Bora, fodeu! Isso é muito ruim, velho. Isso é muito ruim, velho. Vai, ali, vai, ali, vai. Música 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 The closer you got to me, the faster I tried to leave, like I'm ours, like I'm ours Agora é hora da gente gravar em outro lugar, tá ligado? A chuva atrapalhou pra cacete esse rolê, mano. Sabe como é que é, mano? Chuva é o nosso inimigo, tá ligado, mano? E agora a gente vai ter que subir essa porra, né? Pode. Mano, na moral, eu vou morrer subindo isso daqui. Mano, eu não vou dar conta de subir isso aqui. Bora andando, cara. Ai, tô fegante, mano. Ah, foda-se, eu vou parar. Tô nem aí. Eu não sou igual a você, macho. O cara é foda, patroa. Eu queria gravar descendo isso daqui, véi. Só que é meio perigoso gravar só com uma mão. Agora deixa eu subir isso daqui e... Eu vou logo sumir isso daqui e nós se vê mais tarde. Ó o homem como é que tá. Lava o menino, na velocidade da luz, moleque. Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do mundo. Agora é hora de ter uma lavadinha, né, parceiro? Meu de pedreiro. Caralho, meu. Esse é o menino que dá o cu, ó. Pico piruleta. Olha lá, ó o saco do meu, ó lá, ó lá, ó lá, ai, meu Deus do céu. Pega aí, Fernando. Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis, e os pedestres são como os banhistas. É, moleque, chegando aqui em casa, né? Bora colocar isso aqui pra lavar, né? E também lavar a minha bike, né, véi? Bichonada tá suja, mano, na moral. Pior que eu tô ferrado porque amanhã tem aula pra mim, e isso daqui é a mochila que é pra mim pra escola, véi. Tá fudido, meu parceiro. Véi, olha como é que tá o raro, mano. Tipo, aqui tá de boa, véi. Mas olha esse lado aqui, véi. Bicho, tá preto, meu nobre. Que isso, véi. Mano, na câmera não dá pra perceber que tá muito, muito suja, mano. Mas no meu ver, tá extremamente suja, véi. Até a hora de lavar, né? É isso aí. Lavada com sucesso, parceiro. Nossa, melhorou demais, só que não dá pra ver direito porque tá de noite, né, véi? Olha isso, bicho. Tá foda, mano. Acabou de escurecer. Vai se ver agora no outro dia, né, véi? Olha o homem. Nossa senhora, caralho. Drifting King. Onde tu pegou? Onde, onde, onde? Deixa eu deixar ele. Nossa senhora. Olha o outro ali, ó. Voando. Na maionese. Olha o outro ali.